Quem acha que tirar as sobrancelhas, fazer depilação, as unhas ou até mesmo limpeza de pele é coisa de mulher, se engana e muito. A procura do público masculino pelos tratamentos estéticos disparou. Hoje nós vamos conversar com o chamado metrosexual. É o homem que gosta de se cuidar. Cleístenes, há quanto tempo você se cuida? Aproximadamente 15 anos ou um pouco mais. Quais tipos de tratamento você já fez e faz atualmente? Bom, atualmente eu faço depilação, sobrancelhas, né? Já fiz procedimentos estéticos como massagem modeladora, drenagem linfática, enfim. Faço unhas também, se você notar. Então ando sempre me cuidando. E no rosto? Faço no rosto, limpeza de pele sempre. Faço diariamente protetor solar, creme, esses produtos, enfim, entendeu? Atualmente eu trabalho como executivo comercial de uma empresa de segurança privada. E o impacto, o primeiro impacto é a nossa aparência quando chega para falar com qualquer cliente. Então a aparência é tudo, né? Então eu me cuido e prezo muito por isso. Eu posso abrir para você que recentemente, em 2017, eu estava 20 quilos mais pesado, né? E fiz bastantes procedimentos dos estéticos e consegui eliminar um associado com a atividade física, que é muito importante também. E você acha que no meio dos homens existe algum preconceito por um homem que se cuida mais? Por que isso acontece? Olha, infelizmente há preconceitos ainda, por mais que hoje, nos dias de hoje, na atualidade, está diferente, mas ainda existe. Por exemplo, amigos meus que me perguntam, nossa, mas você depila o corpo todo? Ah, eu não tenho coragem. Nossa, eu tenho. Eu tenho porque é uma questão de higiene e para me sentir melhor, para me sentir um pouco mais bonito, não sei. Então eu gosto de ser assim. É um investimento, não é um gasto. Eu invisto. Eu invisto em qualidade e na minha boa aparência. O primeiro passo é procurar um profissional qualificado e ter uma orientação ou uma indicação de alguém que já conhece esse espaço e esses profissionais. E esse é o primeiro passo. Casei recentemente, tenho bons anos já de relacionamento e sou bem casado, graças a Deus. E aí, a sua esposa também se cuida? Quem se cuida mais? Olha, eu acho que é uma competição em casa, mas assim, minha esposa ama. Minha esposa particularmente adora que eu me cuide, gosta de ver eu nesse formato, cuidando, me depilando, fazendo procedimentos estéticos. E a preferência dela é essa. Tem outros gostos, mas a minha esposa gosta de mim assim e ela super apoia que eu faça isso. E você se importa de ser chamado de metrosexual? Essa palavra de alguma forma te ofende? De forma alguma. Eu até gosto. Gosto e falo, eu sou sim. E acho que todos têm que ser, têm que se cuidar.